E aí, meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer com o meu filho, a Thay, Shani Bunny. Fala, amor de chão. Oi. Ó, é o seguinte, a gente vai tirar no faroim pra quem começa, tá bom? Charm. Sim. Ganhou. Fui. Então eu começo, meninas. Vamos ver. Um Shani Bunny. Um Shani Bunny. Dois Shani Bunny. Dois Shani Bunny. Três Shani Bunny. Três Shani Bunny. Quatro Shani Bunny. Quatro chanibari Cinco chanibari Cinco chanibari Seis chanibari Seis chanibari Sete chanibari Sete chanibari Acabou Meninas, eu contei pouco Achando que a gente nem ia conseguir Tinha Eu contei um bocadinho pequenininho E a gente acabou Quer dizer, ficamos empatados E ainda conseguiríamos Fazer mais Mas uma outra hora nós vamos fazer um novo vídeo Com uma tigela bem grande De chanibari De marshmallow na verdade Para ver o que acontece Mas é isso meninas Tchau Tchau meninas Beijo, valeu Uma brincadeira muito chata Muito estranha Mas é muito gostoso Um beijo Tchau, tchau